Olha bem lá longe Quando o mar se funde ao céu O horizonte já foge E o somar estendeu-se o seu pé As águas estão diferentes O azul de são e me cresceu Tornaram-se independentes Toda a alegria desapareceu Seria tão bom se poder Se vão atar o azul do céu E o verde no mar Seria-nos felizes Como um dia de sinal Uma noite ao longo Seria tão bom se poder Se vão ver Todo o mar do mundo Agora a mulher E toda a beleza Na natureza Pudesse e pense Há quem até já diga Que este mundo irá parar Que é difícil perceber Se vai acontecer Ou se vem em geral Olhar o futuro Uma guerra e destruição Num planeta tão puro Que nada é mais seguro É só ilusão Seria tão bom se poder Se voltar O azul do céu E o verde no mar Seria-nos felizes Num dia de sinal Uma noite ao longo Seria tão bom Se pudéssemos ver Todo o mar do mundo Agora morrer E toda a beleza Na natureza Pudesse vencer Seria tão bom Se pudéssemos morrer Com o azul no céu E o verde no mar Seria-nos felizes Com o dia de sinal 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 Seria tão bom Se pudéssemos ver Todo o mar do mundo Agora morrer E toda a beleza Na natureza Pudesse vencer Seria tão bom Se pudéssemos ver O azul no céu E o verde no mar Seria-nos felizes Com o dia de sinal Numa noite ao longo Seria tão bom Se pudéssemos ver Todo o mar do mundo Agora morrer E toda a beleza Da marinha presa Pudesse vencer Se pudéssemos vencer Eu sei lá